Olá, meus amores! Preparados para mais uma aula, para mais uma semana? E o nosso espaço já foi organizado, já pegou todo o nosso material do aluno? Muito bem! Na nossa aula de hoje teremos português, ciências, daremos continuidade ao nosso projeto Trabalhando a Leitura e logo em seguida teremos uma correção de português, certo? E aí? Como foi o final de semana? Tudo tranquilo? Brincou bastante? Curtiu bastante? Que bom, né? Então vamos começar essa semana bem feliz, tá? De uma forma bem agradável. Antes de começar a nossa aula, o que é que vamos fazer? Vamos agradecer o Papai do Céu por mais uma semana que se inicia e pedir a ele a sua bênção, a sua proteção, o seu cuidado e todo o seu amor. Vamos lá? Junta as mãozinhas, ó. Papai do Céu, muito obrigado. Muito obrigado por esse final de semana que se passou. Muito obrigado por essa semana que se inicia, meu Deus. Muito obrigado por teu cuidado, por teu amor, por estar sempre conosco. Nós queremos te pedir, Senhor. Deus abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos coleguinhas. Ser conosco o Papai do Céu, nos livrando, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. Cuida deste dia, cuida desta semana que se inicia, que seja mais uma semana de aprendizado, uma semana de muito amor, que o Senhor, nosso Senhor, venha estar conosco a todo momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. Vamos lá? Agora, podemos começar com a nossa aula, não é verdade? Vamos lá. Hoje temos aula de português, como a Tia havia falado. O nosso conteúdo é o gênero textual, né? O gênero textual poema narrativo, né? E teremos o texto João e o pé de feijão. Vamos lá. Gênero textual, poema narrativo, texto João e o pé de feijão. Iremos realizar as atividades da páginas 45, 46 e 47 do manual do aluno. O objetivo da nossa aula é compreender e perceber a estrutura do poema e os elementos que indicam a sonoridade. Desenvolver a consciência fonológica por meio da exploração de rimas. E, é claro, explorar o texto, explorar o poema, né? Vamos lá. O que é poesia narrativa? O que é um poema narrativo? A poesia narrativa é uma forma de poesia que conta uma história, muitas vezes fazendo as vozes de um narrador e de personagens também. A história inteira é geralmente escrita em versos medidos. Os poemas narrativos não precisam de rima. Vamos lá. João e o pé de feijão. Que história bacana, né? Vocês já ouviram essa história? Se não, a gente vai ouvir agora, tá bom? Então, preste bem atenção. Primeiramente, João e o pé de feijão, né? É um conto de fadas de origem inglesa. A versão conhecida mais antiga é a de Benjamin Tabarte, né? Publicada em 1807 e popularizada por Joseph Jacobs em 1890. Com a publicação de English Fairy Tales, tá? A tia falou aí pra vocês, né? Que ela é de origem inglesa, tá? Ela veio lá do Reino Unido. Do Reino Unido, né? Vamos para a nossa atividade, para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Coloca aí o livrinho de vocês na página 45 de português do nosso livro manual do aluno. Vocês vão ver aí na página 45 justamente a historinha do pé de feijão numa forma aí em poema, né? Com versos. Vamos lá. A tia vai ler aqui junto com vocês. Era uma vez uma viúva com seu filho João. Formava uma família pobre com pouca condição. João era um filho levado e que não gostava da pobreza. Por isso, a coitada da viúva deu a ele a vaca, sua última riqueza. O menino pegou a vaca e foi logo ao mercado vender. Para sua surpresa, um comprador não demorou a aparecer. O pagamento foi curioso. Cabia na palma de sua mão. João trocou a vaca por cinco grãos de feijão. Sua mãe ficou uma fera e atirou os grãos pela janela. O que ela não sabia era que eles mudariam a vida dela. Sabe o que aconteceu? Um pé de feijão gigante nasceu. E João escalou, escalou sem parar. O que será que ele vai encontrar? E aí, o que será que João vai encontrar? Esse poema foi escrito por Dulce Regina, especialmente para este trabalho, para esta atividade que iremos realizar. Vamos lá para a página 46 do nosso livro manual do aluno. Hora de explorar o texto. Primeira questão. Você gostou da forma como a história foi contada? E aí, vocês gostaram? Segunda questão. Você percebeu que a história foi escrita de uma forma diferente do Gato de Botas? Vamos lá. Como o texto foi escrito? O texto foi escrito na forma de um poema. Vamos para a terceira questão. Quantas linhas tem o poema que você leu? Quarta questão. Você notou que existe um espaço a cada quatro linhas do poema? Faça um X nesses espaços. Vocês sabem o que esses espaços significam? Cada linha do poema é chamada de verso. E cada conjunto de verso é chamado de estrofe. E esse espaço vem justamente para separar esses estrofes. Certo? Vamos lá. Questão de número cinco. Quantas estrofes há no poema? Questão de número seis. Pinte com uma cor clarinha uma estrofe do poema. E aí você vai lá no poema e vai fazer essa atividade, né? Você vai pintar aí um estrofe do poema. Questão de número sete. Veja mais uma vez a forma como o texto foi escrito. Podemos dizer que o poema, ele ocupa toda a linha, ou seja, foi de uma margem até a outra da folha, ou ocupa uma parte da linha. E aí, você vai marcar um X, tá? Na resposta é correta. Página quarenta e sete. Questão de número oito. Otávio gostou muito da seguinte estrofe. Sua mãe ficou uma fera e atirou os grãos pela janela. O que ela não sabia era que eles mudariam a vida dela. Letra A. Circule a última palavra de cada verso. E letra B. Qual delas tem um som parecido no final? Os sonhos parecidos no final das palavras, eles formam rimas. Questão de número nove. Volte ao poema João, o pé de feijão. Letra A. Escolha uma estrofe diferente da selecionada por Otávio e circule as palavras finais dos versos que rimam. Letra B. Agora copie essas palavras a seguir. Letra C. Quais outras palavras que você conhece rimam com vaca, levado, vida, gigante? Questão de número dez. O que significa dizer que a família de João era pobre com pouca condição? E aí, o que isso significa? Pobre com pouca condição? E aí? Por hoje é só, terminamos a nossa aula de português por aqui. E agora vamos realizar nossa atividade, caprichar, tirar uma foto, postar lá no grupo. E em seguida, iremos realizar nossa aula de ciências, tá bom? E aí, o que é que vai ser? E aí, o que é que vai ser? E aí, o que é que vai ser? E aí, o que vai ser?